Oi, oi gente! Hoje vamos montar o nosso cartão pop-up super pá. Ele é bem divertido e super fácil de fazer. Vou deixar o link e as especificações na descrição do vídeo. Bora lá começar a montagem. Vou começar colando a parte da frente do cartão e eu colei em camadinhas, como vocês podem ver. Agora vamos para a parte de dentro do cartão. A parte interna é inteira. Vai colar aqui a parte de baixo. Tem que destacar esse espaço que vocês estão vendo. Não pode passar cola nele, que é onde vai ficar a nossa foto. Eu vou levantar aqui e ajustar lá no cantinho. Depois centraliza bem. Cola também a parte de cima. Dá uma puxada aqui, ó, para certificar de que não colou essa parte. É importante que ela esteja soltinha, porque senão não vai funcionar o pop-up. Para a foto, eu fiz a impressão no papel fotográfico adesivo e colei no Color Plus, um pouquinho maior para ficar essa bordinha preta. Depois é só colar nessa partezinha que ficou para frente. E eu vou baixar para ajudar a fechar já no ponto. E olha só como ficou. Está praticamente terminado. Vamos agora fazer a cinta. Fiz também no Color Plus preto e colei esses detalhes que eu fiz no offset. Aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque tem um encaixe. E esse encaixe não é para ser colado, ó. Essa abinha, tá? Essa outra parte, do outro lado da cinta, você pode colar ela todinha. Depois, é só passar cola no meio e colar o nosso cartão. E ele já está pronto. Só centralizar, esperar secar e finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram também, tá? As especificações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!